Com a informação de que a Polícia Militar apreendeu 87 tabletes de maconha num posto de combustível na rodovia MG 050 e prendeu dois homens que transportavam os entorpecentes. Esta é a segunda grande apreensão de drogas na região na última semana. Bem, de acordo com informações da Polícia Militar, os 87 tabletes apreendidos atingiram cerca de 100 quilos. Segundo os militares, eles desconfiaram de um veículo que estava estacionado em um posto de combustível e durante a abordagem aos dois ocupantes, nada de ilícito foi encontrado. Em busca no veículo, os militares encontraram a droga escondida no bagageiro. Os dois suspeitos relataram a polícia ter recebido o veículo com os entorpecentes em Foz do Iguaçu, no Paraná, e que iriam transportá-la até Linhares, no interior de Espírito Santo.